Bom, primeiro, boa tarde. Eu estou aqui ao lado, como vocês sabem, do nosso deputado Tim Atagiri. E nós estamos apresentando hoje à tarde um projeto de lei complementar que trata do marco fiscal como alternativa à proposição apresentada pelo governo do presidente Lula, a partir do ministro Haddad, e cujo relatório está sob a responsabilidade do deputado Cláudio Cajá. Essa proposta foi amplamente debatida com a nossa equipe técnica da assessoria da União Brasil e a gente quer que possa servir como algo a agregar para qualificar e melhorar a proposição apresentada pelo governo do presidente Lula, do que de respeito ao equilíbrio fiscal. Como se sabe, ontem o deputado Cláudio Cajá já tornou público a sua primeira versão de relatório com algumas mudanças substanciais na proposta. Nós consideramos, eu e Kim, e eu vou passar na sequência a palavra para o deputado Kim, importantes as mudanças introduzidas e apresentadas pelo deputado Cláudio Cajá, mas, ao mesmo tempo, ainda insuficientes. E aí eu enfatizaria os pontos principais aos quais nós nos dedicamos para que essa proposta de novo marco fiscal atendesse a necessidade de sustentabilidade em termos de economia do médio e longo prazo. Infelizmente o Brasil vive em uma conjuntura econômica onde a dívida pública tem uma sinalização de crescimento. A gente precisa estabilizar a dívida e sinalizar no médio e longo prazo para que ela possa diminuir. E diminuindo a dívida pública, teremos como consequência direta a diminuição da taxa de juros e também aumento da taxa de crescimento econômico, geração de emprego, bem-estar para a população como um todo. No que diz respeito à nossa proposta, a gente enfatiza o resgate dos princípios da chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, as punições previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal do Brasil há cerca de 20 anos são reincorporadas ao texto assinado por mim e pelo deputado Kim Kataguiri, o que é muito importante. E ao mesmo tempo, evidentemente, que quando a gente reestabelece os princípios da Lei de Responsabilidade, significa dizer que as punições com relação ao não cumprimento da responsabilidade fiscal estarão presentes. Ou seja, governante que descumprir a responsabilidade fiscal, o equilíbrio nas contas públicas, estará passível de ser imputado em crime de responsabilidade. Um outro aspecto relevante na proposta que nós estamos subscrevendo, de respeito à autorização do crescimento da despesa pública. A proposta original do governo estabelece um crescimento de até 2,5 pontos percentuais por ano do gasto público. Nós estamos limitando esse crescimento do gasto público em 2%, ou seja, 0,5 ponto percentual abaixo daquilo que foi estabelecido pela proposta do governo e que, inclusive, está consagrado na proposta do relatório do deputado Flávio Cajá. Na proposição do executivo, ele estabelece um piso de crescimento do gasto público de 0,6, que foi mantido na proposição do deputado Flávio Cajá. A nossa proposta estabelece um piso de 0, crescimento apenas corrigido pela inflação. E as exceções previstas na proposta governamental, nós retiramos parte delas, como, por exemplo, a exceção relativa ao gasto com a justiça eleitoral, e nós retiramos dessa exceção o cálculo de autorização de gasto além dos limites estabelecidos na legislação, porque consideramos que não justo que o governo, os governos e o parlamento impõem a restrição de despesa pública e, ao mesmo tempo, libere gastos eleitorais, onde os beneficiários diretos são, inclusive, os próprios políticos. Então, essa restrição está imposta na nossa proposição, assim como, por exemplo, o investimento, que está consagrado na nossa proposição dentro dos limites estabelecidos do gasto governamental. O fundo de financiamento do Distrito Federal, que foi incluído, inclusive, na proposta do tal do Cajado, também foi incluído na nossa proposta como algo presente nas limitações de gastos gerais por parte do Poder Executivo, e as chamadas estatais não dependentes que estavam liberadas de acordo com a proposição apresentada pelo governo federal estarão incluídas também na limitação de gasto público. Essa proposição nossa será protocolada no dia de hoje, na tarde de hoje, aqui na Câmara Federal, para que a gente possa ajudar no debate e aprimorar essa discussão com relação ao investimento público, o gasto público e a sustentabilidade da dívida. É importante, assim, já concluindo, passar a palavra ao meu amigo e colega de partido, Kika Taguiri, que a gente tenha como parâmetro que estabilizar a dívida pública, diminuí-la no longo prazo, ela traz um benefício direto para os mais pobres, porque quando você tem uma dívida pública fora do controle, que eu diga a Argentina, os que são mais penalizados são justamente os mais pobres. Então, proteger os mais pobres significa equilibrar despesa e receita por parte do governo. Nós temos claramente essa convicção e, evidentemente, mesmo militando no campo da oposição, nós queremos contribuir para que o Brasil possa ter crescimento econômico consagrado, geração de oportunidade de trabalho, emprego e renda para a nossa população e inflação sob controle. Quando há descontrole na despesa pública, evidentemente pagam todos, principalmente os mais pobres, seja com a elevação das taxas de juros ou com a elevação da própria inflação, onde os mais pobres, como se sabe, são os mais penalizados. Então, passaria agora ao deputado Kika Taguiri. Obrigado. Essa proposta do deputado Mendonça, com a qual eu colaboro, é uma proposta, primeiro, para mostrar que nós somos deputados de oposição, mas não de oposição por oposição. Nós queremos votar uma boa proposta e, por isso, nós estamos apresentando uma contribuição para nós aprovarmos uma proposta sustentável. Como o deputado Mendonça bem colocou, parte daquilo que nós colocamos no nosso texto já foi previsto, já foi colocado no relatório do deputado Cajado, mas no texto nós consideramos que o nosso texto seja ainda mais sustentável. E isso por alguns pontos. Só para citar, em relação aos gatilhos, o texto original do governo não impunha nenhuma obrigação de você não criar novas remunças fiscais, de você não criar novos cargos públicos, de você não dar aumento acima da inflação. E o que a gente está prevendo é que, se a meta não for cumprida, todos os gatilhos vão ser acionados imediatamente. Coisa diferente do que o governo não previu gatilho nenhum. Um outro ponto que diferencia é que nós não colocamos limites no contingenciamento, ou seja, se o governo perceber que vai chegar no descumprimento da meta, ele vai ter a obrigação e o poder de contingenciar aquilo que for necessário para alcançar a meta. Sob pena, de como o deputado Mendonça colocou, de cometer crime fiscal, crime de responsabilidade. Só para vocês terem uma noção do que significa a proposta do governo, caso ela tivesse em vigor a época do governo da presidência Dilma Rousseff, o crime fiscal que ela cometeu, não seria crime fiscal, ela não teria cometido crime algum. E o que a gente coloca, e é uma coisa que a gente fica feliz de ver também no relatório do deputado Cajado, é que há uma punição, não só uma cartinha do presidente da República, é sim responsabilizado por crime de responsabilidade, crime fiscal, a modalidade de crime fiscal. A gente também se preocupou em colocar dentro do cumprimento da meta, dos gastos, os gastos com a justiça eleitoral e o fundo eleitoral. Porque não faz o menor sentido nós colocarmos uma limitação para 12 coisas diferentes e não limitarmos os gastos, e não colocarmos dentro da meta os gastos com as eleições de nós, deputados federais. Ora, para o cidadão comum tem um teto, tem um limite de despesa, e para a eleição de deputado, de senador, de governador, de presidente da República, de prefeito e de vereador não tem, nós colocamos dentro do rol daquilo que é calculado para a meta de superávit primário. Além disso, a gente trabalha com a seguinte premissa, o gestor vai ter que demonstrar que usou todos os instrumentos que nós concedemos na lei, muitos deles previstos na lei de responsabilidade fiscal, ele vai ter que mostrar que usou todos os seus esforços para perseguir a meta. Caso ele não demonstre isso, ele vai estar cometendo um crime de responsabilidade. ele vai estar cometendo um crime fiscal. Porque o que acontecia antigamente, quando a meta era só prevista na lei de diretrizes orçamentárias, o governo só mandava um projeto, mudava a LTO, e na verdade era a meta que perseguia o governo, não o governo que perseguia a meta. O governo mudava a meta quando via que não ia cumprir. Agora nós estamos colocando o seguinte, esta é a meta. Se você colocou esta como a sua meta, se você descumpri-la, ou se você não demonstrar que utilizou todos os edifícios necessários para cumprir a meta, você vai ser responsabilizado. Um outro ponto é de que a gente não trabalha, diferente com o governo, com estimativa. O governo disse que vai trabalhar com estimativa de receita daqui até o final do ano. Não. A gente trabalha com arrecadação, até juízo, com arrecadação com os dados que nós já temos reais. Uma estimativa tirada da cabeça do ministro da Economia, com a qual os economistas mais respeitados do país, e nós nos inspiramos com os economistas mais respeitados do país, tivemos um artigo do economista Marcos Mendes, do economista Marcos Lisboa, mostrando que a projeção do governo é fantasiosa. Então o que nós colocamos é, os números que nós vamos trabalhar são os números reais, não são projeções do governo. E responsabilidade fiscal é sinônimo de responsabilidade social. Isso não é só discurso político, isso é o resultado de um estudo do economista Marcos Mendes, que mostrou que os estados com as contas mais equilibradas são aqueles com os melhores serviços públicos prestados para os mais pobres. Esse é o espírito da nossa legislação. Aquilo que nós apresentamos no nosso texto, e que não está previsto no relatório do deputado Cajado, que como nós já afirmamos, parte do que nós apresentamos está no relatório do deputado Cajado. Nós vamos apresentar como sugestão, como emenda, para que o deputado Cajado acolha, analise e se concordar, acolha com essas sugestões para a gente tornar o texto sustentável e para a gente não dar uma carta branca para o governo gastar. Uma discordância pessoal que eu tenho, e aqui eu acho que é um ponto que a gente precisa conversar e convencer o deputado Cajado, é a previsão de que o governo pode mandar um projeto de lei complementar para mudar os gatilhos. Isso, na minha avaliação, é permitir que o governo revogue a lei que ele mesmo está querendo aprovar agora. Ou seja, o governo aprova um relatório de uma âncora fiscal que prevê determinados gatilhos, que prevê determinadas travas no relatório do Cajado, não no texto do governo, e aí, caso ele veja que não vai conseguir cumprir a meta, ele simplesmente muda os gatilhos com uma nova lei complementar. Isso, pessoalmente, é uma discordância que eu tenho com o relatório do Cajado, e é uma contribuição que nós podemos dar para tornar o texto mais sustentável. É isso.